A mulher que tem 26 anos de idade já está no finzinho da gestação, nove meses de gestação. E aí começou a entrar em trabalho de parto, perder líquido. O corpo de bombeiros foi acionado, chegou lá rapidamente onde ela estava, já prestou esse primeiro atendimento, colocou a gestante dentro da viatura a caminho do hospital. Só que não deu tempo não, viu? O bebezinho aí nasceu dentro da viatura, no meio do caminho, nasceu bem, saudável, pesando quase 4 quilos, Natália, com 46 centímetros e meio, viu? A gente vê aí na foto, mãe e bebê, depois desse atendimento, eles ficaram no hospital para acabar de receber o acompanhamento médico, mas ficaram muito bem e graças, mais uma vez, a esse trabalho importantíssimo, esse trabalho super bonito do corpo de bombeiros, Natália. Ô Mônica, e deve ser uma emoção, eu nunca passei por isso, não sei se já passou, mas deve ser a hora mais doida da vida da gente, né? Eu fico imaginando o que passou na cabeça dessa mãezinha, né? Porque a gente sempre tem aquela previsão da data, mas geralmente antecipa, adianta. Aí começa o trabalho de parto, olha, tem que correr, viu? Tem mulher que tem essa facilidade, né? De já começar a sentir as contrações e o bebê vir logo ao mundo. Então, graças a Deus que correu tudo bem, deu tudo certo, né? Chegou com saúde aí um menininho e fortinho, viu? Quase 4 quilos.